Qual é o segredo para deixar os fios brancos naturais ou tingidos 5 anos mais jovens? É muita tecnologia. Seja para brancos naturais ou para brancos tingidos, Match tem a tecnologia que o seu cabelo precisa. Uma linha que dá volume, brilho e maciez para os brancos tingidos e rejuvenesce e neutraliza o amarelado dos brancos naturais. Muita tecnologia é Match e Match é o Boticário. Match é o Boticário.